Oi fofinhas, tudo bom? O vídeo de hoje é testando makes de 10 reais. Fiz esse vídeo ano passado com vocês, nem nessa casa eu estava ainda, faz bastante tempo. E vocês simplesmente amaram, obviamente, né? Quem não gosta de makes de 10 reais? Então voltei com a versão 2 desse vídeo e vamos testar várias makes de 10 reais. Roda a vinheta! Gente, comprei as makes de hoje numa loja que chama Tacadão das Maquiagens. Da outra vez eu tinha comprado numa loja que ela era toda de 10 reais. Todos os produtos eram de 10 reais. Se vocês quiserem saber o nome, é só procurar pesquisar esse vídeo aqui no meu canal de maquiagem de 10 reais que eu falo lá, porque eu não me lembro de cabeça. Mas aí dessa vez eu entrei nessa mesma lojinha e não tinha outros produtos, assim, diferente dos que eu tinha comprado da outra vez. Então entrei nesse atacadão das maquiagens que lá tem uma abinha que tá escrito até 10 reais. E aí dentro dessa aba eu fui pesquisando lá produtos. A gente tem base, corretivo, iluminador, máscara de cílios, delineador colorido, alguns produtinhos pra testar. Então sem mais blá blá blá, doa hora que me serve. Vamos começar então com o primeiro produtinho que é uma base. A base que eu encontrei lá por 10 reais é essa aqui da Max Love. Eu vi, vem nessa embalagenzinha aqui, é esta daqui. Base líquida oil free. Secagem rápida, alta cobertura. É isso que promete. E eu peguei na cor 109, se eu não me engano. Gente, aquela coisa, né? Todo aquele esquema que a gente já conhece, que é difícil comprar base online. Principalmente agora que eu dei uma bronzeada, então eu já perco totalmente a noção da minha cor. Porque antes de me bronzear, eu já tinha me conformado que eu era tipo a segunda cor. No máximo a terceira cor. Mas aí agora eu fico um pouco perdida. Mas vamos lá. Tô com a pele limpinha, hidratada. Vamos lá. Eu acho que a cor vai ficar boa. Deixa eu aplicar primeiro de um lado, que daí a gente vê a diferença, né? De cobertura de um lado pro outro. Tem um cheirinho, mas é um cheirinho gostoso, viu gente? Vocês sabem que eu sou meio implicada com cheiro. Eu não gosto de coisa com cheiro muito forte, mas esse aqui tem um cheirinho bem gostoso. É leve, não é um cheiro forte. Fácil de espalhar, uma textura boa. Ela é um pouco pegajosinha, assim. Você sente que ela vai grudando na pele. Isso pra mim não é de todo ruim, porque ajuda a base a durar, né? E parece que ela tá com uma cor boa, uma cobertura boa. Talvez pudesse ser um tonzinho abaixo, mas assim, nada que não vá ficar bom, sabe? Misturando aqui no pescoço e tal. Achei a cobertura dela boa. Eu não diria que é uma cobertura super alta, igual tá escrito aqui. Alta cobertura, eu diria que é uma cobertura de média alta. Mas é uma cobertura muito ideal, assim, que vocês sabem que eu gosto. É desse nível de cobertura aqui. Cobriu minha olheira, cobriu minhas manchinhas. Ela tem um vício muito bonito. Não é 100% mate. Eu sinto ela na pele. Vamos ver se depois que secar, vou continuar com essa sensação. Mas eu sinto ela, principalmente nessa região aqui, que eu sempre falo pra vocês que eu não sei porquê, mas as bases tendem a ficar mais grudentinhas, assim, mais oleosas em mim nessa região aqui do maxilar ou mandíbula, que nunca saberemos, não é mesmo? Porque eu nunca lembro qual é a correta. Mas eu sinto aqui. Nessa região eu não sinto. Na testa eu não sinto. Só nessa região aqui que eu sinto ela, principalmente quando eu mexo o rosto, meio pegajosinha. Pegajosinha, mas achei muito bonita, gente. Olha isso. Olha que once. Olha, vou dar um zoom da verdade, tabiriras, pra vocês verem. Achei ela bem belíssima. Não senti que ela marcou. Aqui o bigodinho dá uma leve marcada, sempre que a base tem um acabamento um pouco mais sequinho. Mas achei ela linda. Tá vendo que ela tem um vício? Gente, chocadíssima. Se ela fosse um pouquinho menos pegajosa, tivesse uma textura um pouquinho mais leve, eu acho que eu gostaria mais, assim. Seria uma base que eu usaria muitas vezes. Eu acho que a única coisa que me incomoda nela é isso, assim. Um pouquinho pegajosa demais. E ela deu uma boa oxidada, ó. De um lado pro outro dá pra perceber. Vamos pro próximo produto, então, que é corretivo líquido. E aí eu comprei esse aqui da Dalla, que tava também nessa lista de produtinhos até 10 reais. Esse aqui. Achei muito fofa a embalagem, inclusive. E a minha cor eu peguei a 03. Porque como estou um pouco mais bronzeada, achei melhor não pegar o 01, porque senão ia ficar aquela coisa, aquele pando invertido, né? Vamos lá, então, aplicar ele aqui. Ó, e mesmo assim, ficou bem mais claro, né? Ó, o cheiro dele já me incomoda um pouco. O da base não me incomodou. Achei um cheiro super levinho, mas esse aqui tem um cheiro mais forte. Vou dar uma passadinha dele do jeito que eu sempre passo corretivo, gente. Aqui na lateral do nariz. Entradinha do olho. Deixa eu dar um feedback sobre a base, que eu tô percebendo agora. Ela vai oxidando muito, gente. Ela vai ficando numa coloração meio acinzentada, sabe? Eu tô sentindo isso, assim. Minha pele tá ficando meio acinzentada. Veremos o que vai ser até o final desse vídeo, como é que vai estar essa cara, se a gente vai estar toda cinza. Mas eu tô sentindo isso. Talvez agora com o corretivo dê uma equilibrada nas coisas. Vamos espalhar aqui. Oi, gente. Parece que o corretivo é dos brabo, menina. Claro que tem toda aquela coisa que ele está bem mais claro que a minha pele. Então a gente tem que dar uma caprichada aqui na esfumada, pra não ficar também uma coisa horrorosa. Estamos aqui, então, com a pele pronta. Base mais corretivo. Zoomzinho da verdade pra vocês. Eu espero que vocês consigam ver o que eu tô falando sobre o tom um pouco acinzentado da base. E outra coisa que eu senti, que eu preciso dar o feedback pra vocês, é que é difícil manusear um produto em cima dessa base. Ela tem essa textura tão pegajosa que o corretivo, por exemplo, pra eu recortar a sobrancelha, ele ficou marcado aqui. Aí eu tive um pouco de dificuldade de esfumar. E também na região aqui do olheira, parece que essa base é muito pegajosa, ela começa a dar essa dificuldade, sabe? Com o produto em cima dela. A minha vontade agora, por exemplo, era de borrifar 300kg de bruma aqui no meu rosto. E é engraçado que ela não tá ressecada. Eu não sinto ela seca, esturricada no meu rosto. Mas eu sinto ela com uma sensação pesada. Então dá vontade de jogar uma bruma, sabe? Certo, então... Movemos. Movemos. O que eu ia falar? Vamos pro próximo produto. Próximo produto é iluminador, que eu gosto bastante de passar com a pele ainda molhadinha. E aí o que eu encontrei por R$10,00 foi esse aqui da Jasmine Radiant Iluminador. E aí tem duas cores aqui. Uma mais clarinha, uma mais escura. E esse aqui é o B, tá? Porque eu fiquei com medo do A ficar muito, muito claro. Porque era uma pegada mais prateada. E aí eu fiquei com medo de ficar uma coisa muito clara. Mas obviamente esse aqui é muito escuro pra mim. Então eu vou pegar a corzinha do lado. Gente, que belíssimo. Nossa, é belíssimo, belíssimo, belíssimo. É a cor de iluminador que eu gosto. Mais puxado pro douradinho. Eu acho que mistura melhor com a minha pele do que aqueles que são muito prateados. Olha isso, gente. Que lindíssimo. Por isso que eu falo que tem certos produtos da maquiagem que vale a pena realmente você pagar um preço mais caro. Tem toda uma tecnologia por trás, igual base. As bases hoje em dia, elas estão vindo com tratamento de pele, né? Com produtos específicos pra hidratar, pra nutrir, pra não entupir os poros. E as bases mais baratinhas, gente, não adianta. Não é que a marca não quer. É que se você vai colocar o produto com preço muito barato, você não consegue aderir a certas tecnologias. Tudo vai ficando muito caro. Tudo agrega valor ao produto, né? Então tem certos produtos que eu, Bianca, gosto de investir. Vocês sabem. Produto de pele, base, corretivo, pó. Corretivo até que nem tanto, mas base, principalmente, eu gosto de investir. Mas tem certos produtos que, assim, gente, não tem o porquê, sabe? Realmente não tem o porquê. Eu tenho aqui em casa vários iluminadores caros, porque testo o produto pra vocês, compro pra gravar vídeo. Mas se fosse pra eu ter, assim, no meu dia a dia, na minha vida, eu compraria um iluminador baratinho. Porque olha isso aqui, gente. Tá toda iluminada, toda gliterinada, glorificada. Nem senhor. Vamos pro próximo produto, então, que é blush. Aí eu consegui comprar por R$10 esse blush da Max Love Ultra Fino. Que vem nessa embalagenzinha aqui, que eu achei muito fofo, inclusive. E esse aqui é o R$50. Essa corzinha de rosa seco, que vocês sabem que eu amo. E ele é sem brilho, sem nada. Mas, ó, tem até espelhinho, gente, na embalagem. Achei fofo. Mas, como a gente tá com bastante iluminador aqui, acho que vai dar bom. Bem pigmentado. Já conseguimos trazer aqui uma chinelada. Tô tendo um pouquinho de dificuldade de esfumar. Ele dá uma manchadinha, viu, gente? Porque eu sempre aplico, vocês sabem, o blush com a pele molhada. Então, não é isso que faz o blush manchar ou não. Mas ele deu uma leve manchadinha aqui, que eu não tô conseguindo espalhar ali direito. Tá ficando meio esquisito. Mas a cor dele é bem belíssima. Talvez eu ainda tenha que pegar o jeito de aplicar ele, porque ele é extremamente pigmentado. E aí ele dá uma manchadinha. Me digam aí o que vocês acharam, ou se eu tô vendo coisas. Não, mas aqui eu vejo uma manchadinha, mas eu vejo também essa manchadinha muito por conta da base embaixo, que fica meio acinzentada. Eu bati nessa tecla toda hora, porque eu tô achando a cor esquisita. Tipo, meu bigode aqui, tô sentindo ele meio cinza. A minha olheira, eu sinto que ela voltou um pouquinho também, gente, ó. Não passei pó nem nada, mas eu sinto que o corretivo foi dando uma oxidadinha também, uma absorvida na pele e a olheira foi voltando. Não sei se também tem relação com a base, que foi oxidando embaixo, foi virando tudo uma coisa meio oxidada. Me contem aqui embaixo o que vocês acham, mas achei que voltou. Certo, certo. Próximo produto, então, agora, de olhos. Não consegui encontrar nenhuma paletinha de sombra, gente. Então, o que eu peguei pra gente testar, que também tá muito em alta agora, acho que todo mundo quer encontrar algo mais baratinho, se a gente encontrar uma versão baratinha maravilhoso, que são as canetas coloridas, canetas delineadoras coloridas. Aí eu comprei essa daqui, que é a número 4 da Dapop, que é lilásinho, que é roxo. E comprei a amarelinha também, que é a 3. Achei a embalagem delas, assim, fofíssimas. Gente, eu acho que eu nunca experimentei nada da Dapop. É uma marca que, assim, poderia fazer um vídeo de makes de uma marca que eu nunca usei. Inclusive, esse vídeo vai sair aqui no canal, tá, gente? Com makes de marcas que eu nunca usei, marcas diferentes, porque aqui no canal a gente acaba usando mais ou menos as mesmas coisas, né? Enfim, vamos lá. Vou passar a primeira amarelinha, que eu vou fazer ela bem grossona, pra por cima dela a gente fazer mais fininho a roxa. Vamos ver se a amarela é pigmentada. Não, gente, não rolou, hein? Não rolou da Dapop. Gente, isso aqui não fica amarelo nem por reza braba. Ó, se eu sacudo... Sacudo. Se eu mexo aqui o pincelzinho e vou dando batidinhas, vai dando mais uma pigmentada, mas é bem fraquinho, gente. Não chega, não chamar isso de um delineador amarelo. É bem aguadinho. Não gostei, hein, gente? Não gostei, infelizmente não era o que a gente esperava. Eu tava bem animada. Tô tentando colocar a lateral dele aqui pra ver se sai, mas não. Assim, gente, fica amarelinho, mas como vocês estão vendo aí, é uma coisa assim muito, muito sutil. Vamos ver agora o roxo. O roxo já é bem mais pigmentado. Eu já falei com vocês algumas vezes que eu não sei por que que amarelo é tão difícil, mas normalmente delineador amarelo, sombra amarela, nunca é muito pigmentado. Esse aqui eu achei bem pigmentado, mas também é um roxo berinjela, sabe, gente? Não é um roxo, tipo, da cor da embalagem, não é um lilás. É um roxo berinjela que, de longe, eu não sei se as pessoas saberiam que você tá usando um delineador colorido, sabe? Se fosse sua intenção. Ou se vai ficar parecendo que você tá usando um delineador escuro, tipo marrom. E também ele dá uma leve ressecada. Leve não, gente, ele resseca bastante. Deu pra fazer um delineado. Mas achei bem saquinho, viu, gente? Infelizmente. Gostaria que fosse um delineador bem melhor. Um lado ficou com um pedacinho amarelo aparecendo, o outro lado ficou sem o amarelo aparecendo. Acho que eu vou tentar cobrir o amarelo, mas tá difícil porque essa canetinha não sai produto por nada na vida. Sinceramente, gente. Não é porque é R$10,00 também que a gente tem que falar Ah, é R$10,00, mas é R$10,00. É R$10,00, mas R$10,00 é R$10,00 dinheiros, né? A gente não quer gastar R$10,00. De R$10,00 em R$10,00 a gente fica pobre, né? Então, não aprovei essas canetinhas. Achei elas muito fraquinhas. A amarela praticamente não sai nada. A lilás vai ficar 25 horas tentando fazer um delineado. Não sei se a minha veio com problema. Inclusive, comentem aqui embaixo se alguém já comprou essa canetinha e a de vocês funcionou, é boa, enfim. Mas achei muito difícil, muito seca. Por isso que eu falo, assim, de canetinha delineadora. Eu moro de vontade de alguém que cria uma canetinha que faça assim, ó. Você aperta aqui embaixo e aí você vê saindo mais produto. Ou você roda e sai mais produto. Porque isso aqui você chacoalha, chacoalha, chacoalha e fica seco. Continua seco. Triste. Vamos pro próximo produto, então. Porque não dá pra fazer muita coisa diferente no olho, gente. Até tentei, eu tava com esperança de fazer um delineado duplo. Amarelo com roxo. São cores que ficam maravilhosas juntos. Mas não vai dar. Vamos pra próximo produto, então. Que é a máscara de cílios. E aí eu encontrei essa máscara de cílios aqui da Max Love. Que tá combinando com o meu look, inclusive. Achei belíssima. Ó, gente. Eu já gostei. Já falei pra vocês que máscara de cílios é um negócio que quando eu coloco pela primeira vez no olho, eu já sinto se é boa ou não. E eu gostei dessa daqui. Eu acho que ela pode ficar mais grossinha. Toda máscara de cílios normalmente vem um pouco mais aguadinha. Essa daqui tá assim. Se ela ficar mais grossinha, ela vai ficar melhor. Mas ao mesmo tempo, eu gostei do aplicador. Ele separa bastante os cílios. Deixa ele bem compridinho. E mesmo estando mais aguadinha, ela conseguiu pegar bastante meus cílios. Eu não senti que ele tava escapando. Senti que a máscara tá pegando os cílios mesmo. Não vai dar pra ver muito porque eu tô de delineado, né? Então a gente não tem tanta noção do tamanho que ficou os cílios. Mas achei boa. É, não dá pra ter muita noção, né, gente? Por conta do delineado, não dá pra ver muito os cílios. Mas eu gostei sim. Acho que ela tem potencial de ficar melhor depois que dá uma secadinha. Agora, gente, pros lábios, o que eu consegui encontrar foi um... Tipo um hidratante labial. Que ele parece até maquiagem de criança. Mas eu achei muito fofo. Chama Pink Magic da... Eu acho que é Tango, né? Essa TG. Eu acho que é Tango. Ó. Achei bonitinho. Porque assim, não tinha muitas outras coisas de lábio pra comprar por R$10. Então, achei. Falei, vou comprar. É gostosinha, gente. Tem uma corzinha. Achei que não fosse ter cor nenhuma. Mas tem um rosinha, olha. Menina, eu vou te dizer que eu gostei mais desse negocinho do que de muito hidratante labial por aí. Que deixa a boca com uma cor muito esquisita. Achei fofo. Gostosinho. A boca fica hidratadinha. E deixa a boca com uma corzinha bonitinha também. Se ele fosse um pouquinho mais avermelhadinho... Ai, gente, não sei. Eu gostei. Aquelas do produto que eu menos esperava alguma coisa foi o que eu mais gostei. Que foi esse hidratante. Minha boca ficou muito bonita. Não é aquele hidratante. Sabe esses hidratantes pigmentados que você não consegue passar sem espelho? Porque pode ser aquele manche, aquela coisa horrorosa na boca. Você tem que passar olhando no espelho. Esse aqui não. É aquele tipo de coisinha que eu tiraria assim, conversando com alguém. E sem risco de manchar a boca. Achei muito fofinho. O que vocês acharam? Minha gente, este então foi o resultado da nossa make com produtinho de R$10. Me contem o que vocês acharam. Qual foi o produto favorito de vocês. Se vocês têm algum desses produtos e a experiência de vocês foi diferente. Tipo, Bibs, eu tenho as canetas e comigo funciona. Amo essa base. Eu dei essa base. Enfim, me conta aqui embaixo que eu quero saber. E se vocês querem mais vídeos desse tipo, também me deem sugestão aqui nos comentários. De lojas que vocês sabem que vendem produtos por até R$10 de make. Pra gente conseguir fazer uma seleção boa. Porque não é fácil, gente. Pelo menos online, não é fácil. Eu sei que se eu for numa 25 de março da vida, eu vou encontrar muita coisa. Mas não é o momento de ir na 25 de março, né? Então online, os preços acabam ficando um pouquinho mais caros. E eu sinto uma dificuldade de encontrar variedades, sabe? De bases, de corretivos, etc. Mas se vocês conhecerem alguma loja, me conta. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!